Música Móquitos vão pegar sem se apegar Enquanto a minha lente ano enrola pelo ar Sabota, não deixa o tesão rolar E eu aqui fascinado na sua sentada Vem apossoados, colados, juntos, mais conectados Somos oposto do afago, mesmo assim mais apegado Amores sofrem, mostrados, a dor esmocha, não falo Sem você nada engraçado, com você tudo montado Se é tipo o Google da minha vida Tudo que eu procuro eu encontro em você Sempre quem me chama de vida Sempre te respondo que cê é meu bebê A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela vendo beijo meu e dela Os quatro pedidos de se amar Eu, você, eu, ma e ela Sabe aquela um mil milhão achei Relutei bastante mas não teve jeito Cheia de visão me identifiquei O meu orgulho eu arranquei do peito Hoje é progresso e love E eu no toque de um belo trator Homem com isso eu nem tinha bode E assim mesmo comigo fechou Guerreira tipo a preta do som do cacheta Surtada tempestade em copo d'água Companheira dedicada mas é de venida Do nada acorda com a pá virada Dá pra nós tentar se embolar se tu quiser Dinheiro é quase nada mas tô chapadão de fé Convicto café deixa a maré levar Se a onda subir eu te ensino a nadar Cê é tipo o Google da minha vida Tudo que eu procuro eu encontro em você Sempre que me chama de vida Sempre te respondo que cê é meu bebê A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela vendo beijo meu e dela Os quatro pedidos de se amar Eu, você, eu, ma e ela Pega lá, pega lá, pega lá Tá triste, tá lindo Só cola bandida e desce em minha banca Acabe oração Sei que uma olhada um nóis espanta Tá triste, tá lindo Só cola envolvida e desce em minha banca Acabe oração Sei que uma olhada um nóis espanta Boss aqui que efletivo Calça jeans e bobojaco Inzo no camaleão Meu calmante é o bem bolado No bolso eu tenho uns trocados No iPhone uns contatos Na solada e na perna Da vi bem quem tava do lado Forte e grande SW4 Hoje não passo chutado Se faz chuva lá cruzido Faz sol, ligo ar-condicionado Dama da noite me pede licor Eu gosto de jack de vários sabores Canela de mel Ou de maçã verde De chava do funk Manda pra mente Tô tentando bolar o plano Pra dar bonde na fiel É fuga de cinco estrelas Cinco estrelas é o motel Dente no dente Ataca os livros Sei que é tudo pouca bosta Quantas não dava nada E agora quer colar E as que duvidava Mas hoje quer sentar Sentindo ao litoral Pra ver pra rebatar Tudo que for de mal Nunca vai alcançar Quantas não dava nada Mas hoje quer colar Mas hoje quer colar E as que duvidava E agora quer sentar Sentindo ao litoral Pra ver pra rebatar Tudo que for de mal Nunca vai alcançar Então sente o vento Do que falaram Que era impossível O maloqueiro No controle Dessa conversível Mas mantendo alto Controle A vida não é precínio Não tem resultado Se errar Não volta pro início Só quero é ser feliz Anda tranquilamente Na favela Ter raiz Adquire valor Pra mente Embora Simplesmente aqueles Governante Só manda pra cá Raja das entraçantes Nós faz a revolução E faz girar as notas Fazendo essas notas Girando a conquista O conforto De confortável Essas bandidas Não sai mais do colo De copa em copa Olha nós Fazendo hit de novo É o aridade Na resenha O mar de tubarão É o set do beat Sete a renovação Quantas não dava nada E agora quer colar E as que duvidava Mas hoje quer acertar Sentido ao litoral Não vem pra rebatar Tudo que for de mal Nunca vai alcançar Boa milhão Jogando o farol Tá bichando o ar Sem tirar o meu pé Do chão Bom motos Vamos lá Essa carne é fraca Nossa mente Não vai doutrinar No vapor Do meu cartão Black Canta mais que sabia Na pós-cás Seja uma milha Que é pra nós Vamos cá Depois do contrato Assinado Com os gringos de lá Predestinado A vencer Só se for pra ganhar Tô atrás das taças Com a favela Já mudou de patamar Tirado pela falta de carvão Motivado pelo não E os que me cedem na mão Abasteceu meu coração Então mais cedo Balanjo Tem jogo do timão Tubarão Piquenema Camisa 10 da seleção Joga as taças pro alto Linda e grita bem alto É nós que tomou de assalto Seja no estúdio ou no palco Joga as taças pro alto Linda e grita bem alto É nós que tomou de assalto Seja no estúdio ou no palco Joga as taças pro alto Linda e grita bem alto É nós que tomou de assalto Seja no estúdio ou no palco Yeah Eu me formei analista Serei senormalista De loira, morena, ruiva, amestista De tanto me envolver fiz coleção Elas me chamam de sem coração Minha vida é um filme de ficção Vamos de ação Ação na melhor do cardápio, só visa ela Pra não pagar de cineasta, moda avião E o celular se não arrasta, perreca não Depois te mando da passagem Que embarca na viagem Tá no giro com os mandraki Sexta-feira é paradais Erafi, Teremica, Laute 43, na boca delas Que elas gostam, uma por vez Se organizar, nós mata a nota, só pilotar Escolhe dois ou quatro rodas Me segue lá, que depois te sigo de volta Com nós, ela já sabe o resultado Cuidado, não só pega, eu sou culpado Meu tempo é curto, coração treinado E cheiro pra noite é em baile errada Quantas da rodada varrada E agora quer colar E as que duvidava Mas hoje quer acertar Se te dá o litoral Pra ver pra rebatar Tudo que for de mal Nunca vai alcançar Disposição é a ponte dos placos Por isso não perco o tempo paralisado Aquele que busca chegar ao máximo Jamais se contentará em ser minimizado O seu tamanho vai dar sua vontade E nessas que eu vi Vários sem apequenar Pai te peço que os meus medos Percam pra minha coragem E tudo que tiver veio a luta contrariar Porque foi viajando Na máquina do tempo Que eu fui relembrado Tudo que foi sofrido Nós no frio e no sol No calor e no sereno Sempre no cor E desço atrás do objetivo A Bíblia diz que humilhados serão exaltados E eu que sempre tive fé nas palavras de Jesus Cristo Acatei pra match Apliquei no corpo Fui marchar no sonho Foco no caminho Hoje o jazz é desportivo Pra se vingar De quando o Olimã Era o carro e o pescoço Fora o macismo Pra se vingar De corda que comprei na 25 Quem duvidou e vê Fica surpiente Não vê que o favela venceu Cê paga pão pra boizinho Da lama ao filho Eu vim ver de escolhido A ser igual o ouro do garipo É o 27 do rasteiro De maloqueiro Fazer no salseiro Caso dona de lá Que se envolve Ciente do que a gente tem Pra poder forgar Cheiros e nos trajes E nós vai de lá lá De belo na régua Acogitado e pá Fazendo até inveja E mal olhado voltar Sem querer ser pá Se rabelar Cai no conceito Tem louca que passa mal Tem louca mostrando o quinto Joga dez e posturado Devagar bem mais vezes É festa de pavelado E elas vem sem medo Sabe que nós patrocinamos Nós tá com dinheiro Quando nós pega pra embaçar É difícil acompanhar Se o beat 7 vai tá lá É O chicote vai instalar E agora quer colar E as que duvidava Mas hoje quer acertar Sentido ao litoral Já vem pra rebatar Tudo que for de mal Nunca vai alcançar Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho